Música 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 E a gente não quer mais gostar. Milha de... Agora vi ter um malhão com todos os canais. Todos os canaisara porque suas mãos não tinham outra história. Muitas fotos podem ter recompensado. E aí . 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 o que é? é ligaír r very é Creo que já se enrede e aí eu 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 e aí eu eu E aí E aí Esse dia vai, mas agora o rapido é, claro o rapido é que o como parar... Não é? E você vai estar com você? Se hedroph Tchau! O que nós não nos vamos derrubar? O que nós vamos dizer? A cada uma das outras coisas, a cada uma das outras coisas. Seus igrares? Seus igrares? Capêra! Para os igrares, eles estão passando por todos os povos. Eles estão passando na Wellness, com os pagamentos e eles estão passando por isso. E aí Amém. Neneguotolero Magherera, atalequia. O zamachuavosha o caneredia. Oligitador esheode, o uwe niguawara, ke ulete na niguatua nesi. Atotigyota, atotigyota com a lera oda, na kuulua, ona kamwe. Neda'au? Neda'au. Tado doge, se a gia hau meria vitu, no ha giebara. No ha giebara. Atte ogei carongete ki amaitu, mo se vitu. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.